Eu lembro que lá do Rio de Janeiro, eu ia num restaurante lá, que era o restaurante mais barato que tinha perto do trabalho, mas assim, era o mais barato, mas o atendimento de lá era uma parada. Eu não sei se vocês já foram a algum lugar assim, a mulher atendia você com ódio no coração, você via no olho dela que ela tava com raiva. Você ia passando com um prato assim, ela não colocava comida no teu prato não, ela arremessava comida no teu prato. Era dela puxar aqui do fundo e fazer... Fazer, tá com carai... Uma vez eu fiz a merda de olhar no olho dela, ela fez, o que é? Aí eu fiz, eita, desculpa, tava só passando aqui. Passei, rapaz. Eu fui querer pegar um pedaço de carne uma vez, ela bateu com a espátula na minha mão. Eu fiz, eita. Aí ela fez, aqui quem serve a carne sou eu. Eu fiz, e o que é que tem hoje? Ela fez, carne e frango. Aí eu olhei assim e fiz, eu vou querer essa carne aqui. Ela fez, esse é o frango. Estranho o negócio aqui, viu? Uma parada estranha assim do lado, eu fiz, essa sopa aqui é de quê? Ela fez, isso é lasanha. Eu fiz, caralho. E esse empadão aí é do quê? Ela fez, de ontem. Eu fiz, então deixe. Deixe pra lá que o negócio tá ruim. Pelo menos o suco lá era de graça. Eu disse, tem suco de quê? Ela fez, vermelho e amarelo. Eu fiz, caralho. Eu fiz, porra, minha filha. Fiz, então deixa pra lá, eu vou querer uma água. Aí ela, é o amarelo. Aí pegou aqui atrás. Nossa senhora. E outra aqui é o seguinte, eu tenho certeza que a missão de vida dessa mulher era acabar com a monia do prato da pessoa. Porque, por exemplo, você vai no self-service, tu não coloca a comida desarrumada de qualquer jeito no teu prato. Ninguém faz isso. Existe um porquê de você colocar cada coisa no seu lugar. Eu, por exemplo, se tem feijão e arroz, e tem purê de batata, purê de batata eu coloco junto de onde? Junto do ar? Exatamente. Por quê? Porque o mundo é assim, porra. A sociedade evoluiu de tal maneira que todo mundo sabe que o lugar do purê de batata é junto do arroz. Pra eu chegar com um prato de feijão com arroz nessa fila da puta, pegar o purê e em cima do feijão, eu fiz. Olha a merda que a senhora fez aqui, ó. Isso aqui misturou com o caldo do feijão, agora tá parecendo a cremogema de chocolate essa merda. Eu vou comer isso ou como agora? Não tem condições isso aqui. O pessoal fala pra mim, ela fez sem querer, de repente. Eu fiz, não foi sem querer, não. Que de outra vez eu fui lá, eu fiz um prato, eu coloquei arroz, coloquei salada. Cheguei perto dela, ela pegou o purê de batata e em cima da salada. Mostrei pra ela, eu fiz, tu acha certo isso que tá fazendo aqui, ó? Eu não encontro uma tomata aqui mais nessa salada. Soterrou tudo no purê aqui, não encontro mais. A última vez que eu fui lá, eu fui com vontade, eu fiz, eu vou dobrar essa mulher hoje. Eu fiz um prato só de arroz. Mas eu botei arroz com vontade, eu botava arroz de pá. Cheguei na frente dela com o meu prato de arroz, eu soltei assim e fiz. Quero ver a senhora tochar purê agora aí. Essa fila da puta pegar o purê de batata e pôr no copo do meu suco. Eu fiz essa desgraçada no fim do seu perigo. Fez de propósito, sim, pô. Certeza absoluta que ela fez isso.